Fala galera, GamePro PC na área trazendo mais vídeo pra vocês e hoje dando continuidade a nossa série de Midianite Club 3, WDX Remix E como vocês podem ver eu estou com a F355, a Gamebala da Ferrari Esse carro épico, eu não mudei a cor dela, deixei do mesmo jeito, tá azulzinho com as pinças azuis Decalquezinho monstro e vamos lá fazer agora os Club Races, terminar de uma vez por todas os Club Races das três cidades E agora a gente está em Detroit e vamos terminar de Detroit no caso, porque nas outras cidades a gente já completou tudo E aqui vai faltar só agora de exóticos e de Sport Bikes, que é o que a gente vai fazer nesse momento Deixa eu ver qual que mais vale grana aqui, vamos naquelas de 10 mil, porque eu estou ligado que esse vídeo aqui Talvez não tenha um tamanho tão longo assim, porque se eu não me engano eu vou ser umas 7 ou 8 corridas nesse vídeo aqui Mas ela está com um tamanho legal, se eu ver que não fica com um tamanho muito bom eu faço uma correntinha vermelha Só para a gente dar aquela tapeada mais no tempo aí, que a galera curte demais Mas bora lá, 355 monstro, bora 13ª corrida das 16 que a gente tem para fazer aqui, são 4 corridas E Sport Bikes se eu não me engano são 4 ou 3 corridas Só que o Sport Bikes tem aquela de carrinho na moto Também aqui no de exótico pode ser que eu me dê mal também, né, lógico Não dá para dizer que eu vou ganhar tudo de primeira também, mas A ideia é tentar ganhar de primeira Se não dá para enganar, sempre assim, né, cara A gente vai na busca da vitória de primeira Bora, só CLK GTR parece Só CLK GTR contra a Ferrari Não vai dar muito bom esse aqui, talvez Esse carro aqui anda demais, mano, demais Controle top Carro épico Eita, Murcélago também contra Ah, esqueci da Murcélago, mano Ela também está na corrida Uma corrida já punk, hein Ai, ai, ai F-355 vai ser um carro que eu vou usar na Champs Então logo, logo vocês vão ver ele de novo E vai ficar na mesma cor, cara Não vou alterar a cor não, tá Porque senão vai ficar complicado Nossa, o cara se matou no posto ali Mas eu quero deixar esse carro com essa cor mesmo O Zona também não vou mudar a cor Vai ficar a cor padrão dele Cor que está, né, vermelho com preto e tudo mais Calma, mas cada carro eu quero deixar numa cor diferente Para fazer o S-Camp Com certeza Nossa, achei que eu nem ia passar por debaixo do caminho ali Meu, mano O cara se matou no posto ali Minha nossa 14ª com ele é o Circuit Race Só McLaren F1 contra Isso é louco, cachorro O bagulho está pegado demais, hein Vai ser da hora, mano Vai ser da hora Só que a F1 não mete medo também, não Um carro classe A contra a F355 vai dar medo, assim Esse carro aqui é poder supremo, pô Ixi, é beautiful Galera, foi de cara Eu estava vendo os comentários lá da F355 Que o povo não tinha visto uma Ferrari azul ainda, né Cara, na verdade, como eu falei, né Eu queria deixar ela vermelha Mas como eu já ia deixar alguns carros vermelhos Que eu queria, né Então eu falei, bota um azul nesse carro Que ficou massa, mano E não é que combinou mesmo Eu achei que não combinaria também Mas esse azul ficou legal nessa Ferrari Ficou bem estiloso mesmo Aquele cara também Não é muito comum ver um azul também Nossa Só que eu também estava querendo colocar Aquele prata perolado Só que o prata perolado eu já deixei na SLR McLaren Então eu não ia deixar dois carros com a mesma cor Sendo que eu vou usar eles, né Na West Champs Não faz nenhum sentido Opa Carre nem capotar, capota Tem uma fricção level 1 nesse carro, tá Então Pra quem viu, tá ligado No outro vídeo lá Já sumiu Meu céu, cara Já reparei que pista com bastante reta Pra esse carro é bom Tipo a Xingon da vida, assim, sabe Pista com muita curva Os caras chegam mais fácil, sei lá Não sei porquê É uma coisa que eu reparei Nessa daqui já era A gente sumiu aqui, mano Se é adversário, você tem que comer muito feijão com arroz pra chegar, hein Nossa, Ferrari é insana demais E a polícia vem como agora? Polícia vindo de moto, hein Menos mal Não sei, vai lá Alá Underground 2, hein Alá Underground Virou Beleza Trofiamente calcular Eu ferrei a polícia também Ai, ai, ai Nossa, mano Tinha que entrar Mas eu queria entrar em alta velocidade Meu, que uma distância muito grande Tô com uma reta de distância praticamente Cê é louco Por isso que os caras estão em Maquilar F1, eu falei, né F1 não mete medo E a F1 é o melhor carro, né Os melhores carros classe A Cê é, não tem, cara Depois que tu iguala o nível de carro Não tem Pode apelar o que quiser Que Vai dar muito certo Boa Bom demais, cara Só mais duas coisas pra gente botar a mão No Fort 12 Décima quinta corrida O The Red Racer Nossa, o cara deu uma banhanada no CLK, né Apesar que o ar eu achei Legal a intenção do ar Mas a cor Meu Deus, cara Estragou o carro É que a cor do aro Tá a mesma do Do Insulfilme, parece Que eu reparei Nossa, velho Que viagem Apesar que o estilo de customização Daqui do Mid-National Club 3 Como eu falei Dá de 10 a 0 Do Underground 2, né Os adversários lá Meu Deus do céu É inferno Feio demais Underground 1 que o diga Mas Aqui o Mid-National Club 3 Meu Deus do céu Dá de 10 a 0 O Foxtar não teve preguiça De customizar os carros delas Os adversários Nem se Ah, vou parar na enrolação, cara Fica na coelha Que eu tô Vendo que os caras Tão chegando fácil Tem umas leve vaciladinha, né Cara Mas o adversário já chega Ai, ai, ai Corrida grande Corrida grande Desprece Pitch Tem tomado, o carro tem Vem na calma Beleza Curvinha sem frear mesmo Não dá nada Deu uma leve freadinha Naquela ali Nossa Deu uma leve freadinha Naquela ali Esqueci que aqui Vinha um caminhão Nessa pista Sempre vem Vem essa pichinha Quando eu zerei no face lá Eu tava de Corvette, cara Tentando classe A Meu Deus do céu Sofri demais Pra passar essa coelha É uma coelhidinha Com traçado bem troll mesmo Sou muito fã dela Mas não acho ruim Só que ela dá uma bugada No cara, às vezes Que é um inferno Gente, Corvette Lá tentando E me ferrando, velho Minha nossa É, mas aqui Não vai ter problemas Parece Já tá indo mais GG, cara Deixa eu curvar na moralzinha Já fiz até de CL55 Essa pista aqui Top demais Boa Bom demais, cara Boa F3 55 Monstra Bora Última corridinha Do Do Club Brustos Exóticos Aí, ó Forte O carro que a gente ganha A gente vai enfrentar agora Mano, que da hora Aí eu boto fé Cara E é um confronto Bem épico mesmo Nossa Também da corrida Meu senhor, velho Apesar de classear Faz em dois minutos, né Mas Nossa, mano Última corrida É Mais na pegada Mais na pegada West Champs, né West Champs é assim As corridas Gigantes Top, top É um treinamento legal Gostar Só que como eu falei De classear É muito rápido Tu vê o tamanho da corrida Tu acha que vai ser grande Mas não é Pequeno pra caralho Acho que eu falei Que vai dar talvez Uns dois minutos no máximo Opa Beleza Beleza nem tanto, né Agora ferrou Treca, treca Boa Isso aí Trolei o cara Boa demais Ai, curvinha Filha da mãe, né Cara Eu odeio aquela curva Curvinha chata É demais Sai fora Meu querido Deixa eu passar na moral Vem me atrasar a vida Não Você é forte Mas eu tô de F355 Porra Tem que respeitar Caralho Para Pela mesmo Dá nada Deixa os caras Pra trás de novo Chegaram Mas nós Descola de novo Opa Aí eles chegam De novo Aí nós Temos que tentar Descolar Eita Foda, né Vem Ah, mano Essa pista aqui Quando eu fiz De supra Deu ruim Meu Deus Essa curva ali É um saco Ela pega o cara De surpresa Eu não tô Remediado Daquela curva Ainda Ué Não vai acelerar Esse carro Não O cara parado ali Esperando eu chegar Tem de boa Aí não, né Filhão Aí, ó Tô quase no final Ah, essa coisa aqui É grande Dá uns 3 minutos De classe A É grande Pegar com classe B Um classe C Da vida Dá uns Dá uns 5 minutos Ah, não, velho Sério mesmo Nossa, mano O que é isso, mano Aí não, né Aí trolou Bicho Vocês não estão ligados Mas eu adoro Corrida assim As corridas Da Champions Eu acho muito top São os traçados Bem maneiro mesmo Não me dá medo Corrida assim Eu acho muito maneiro Ah, pra quem tá ligado No Face lá Quando chega Da Champions Eu acho muito legal São ganheiras desafiadoras Mas É só ter um cuidado A mais Que ganha aí, ó Não tem erro, cara É suave Bom, maconheira grande, né É legal, cara Foi bom Que o Club Roast Já terminou, né Então Show demais É, mano Nós ganhamos um carro Bem monstro, né Nossa Ford Prove Dos melhores classe A Do game Cara Muito top Aquele carro Muito bonito mesmo E, mano Eu peguei a Poismart Já pra gente fazer O Club Roast De Sportbikes E como vocês podem ver Ela tá com uma cor Bem diferenciada Esse aqui é um branco Perolizado Branco perolizado E, cara Deixa Essa cor aqui Deixou bem top O estilo Da moto Porque ela Tem um estilo Mais envelhecido Essa moto, né Estilo mais antigo Digamos Se assim eu posso dizer E, cara A cor parece Que é como uma luva Nessa moto aqui Ficou bem massa mesmo E o outfit Do Vito O último É o terceiro outfit Liberado Entendeu errado Então Combinou até Com a cor da moto Também, cara Queria deixar a cor Bem diferenciada E esse branco aí Como eu falei Ficou épico 11ª das 14 Coelhas aqui Em Detroit Pra fazer O Club Roast De Sportbikes Pra no final Ganhar A Ninja GX12R Se eu não tiver enganado Esse é o nome E, mano Ainda bem 4 coelhidinhas Então a gente não vai precisar Fazer umas coelhidinhas vermelhas Pra dar um tempo a mais No vídeo Só terminando aqui Já era Vai ser top, hein Se eu não cair Se eu cair Já não vai ser top Gosta Me dei mal pra caralho Já Comecei jogando O que eu sei Parece que eu fui Em cima do carro Mesmo Não foi o carro Que fez esse mini-me Eu que fui em cima dele Tá, vai Para de falar de vocês Vamos correr, vai Sai, filho Para de churçar Que aí Meu Deus do céu Bora, bora, bora O Smart Monstra Só que os caras Tudo de classe Meu cara Ô, filho Minha nossa Como é que segura isso, velho Mano Que quina é essa, velho Eu nem te... Cara Não era pra pegar Na quina ali Estranho, hein Estranho Você vê meio suspeito Esse negócio aí Vai deixar quieto Bora Vou cair aqui lá, mano Muito de quina não Que senão eu vou perder a corrida Já estou perdendo Na verdade Não tem como perder Uma coisa que já perdeu Ou já está perdendo Ai, velho Jogo conspirando Pra minha derrota, é Corrida grande ainda, hein Tem bastante coisa ainda O cara tá batendo em tudo E não cai, né Meu Deus do céu Esse é o monstro das motos A moral mesmo Travou, travou Não, não, não Vamos embora Rodovia Já consegui pegar Uma retomada legal E já recuperei a posição Eu falei Ah, pois Marte E a moto deve ser recuperadas Cara Esse motinho aqui Do torneio de Tóquio Lá É monstro Eu acho muito top Essa moto Marte, hein Falou que impulsionar o cara Pra frente Ajuda na velocidade Mas é ruim Mas é ruim, cara O monstro Controla legal A moto Fica fácil pra caralho Pra cair Eita, rapaz Pega o bequinho ali A polícia Queria passar bem na hora Boa, velho Nossa Corredinha grande, hein Cara Muita emoção Pra uma corrida só Décima segunda Corrida Circuit Race Ah, mano Essa corrida aqui Essa corrida aqui É embaçada, hein Velho Nossa Olha os detalhes Na calçada Ali que da hora Olha os detalhezinhos Show Bora Nossa Essa pista aqui é muito chata, mano Na moral Tá bem que veio no Sport Bikes Porque no Shopper é pior ainda Pra Shopper Essa corrida não serve, mano Eles colocam ainda Ah, não Agora pra Sport Bikes Acho que vale a pena, na verdade Mais mobilidade, digamos Na verdade Essa corrida não cai em carros Realmente Só cai em moto, parece Pelo menos pra mim Que eu reparei até agora Eu não peguei com carro, hein, não Quase caí, mas não caí Ainda bem Nossa Eu não Quem deixou aquele carro ali, velho Desgraçado Não cai Quase caiu É, essa aqui já vai dar ruim já, velho Ah, vou Não é por nada não Acho que eu vou reiniciar ela já Primeiro lugar Tá muito longe, cara Não pode deixar o cara distanciar, não Isso aí é louco, mano Deixou os caras distanciar Ainda mais de motoclassear aí, ó Dá pra pegar depois, hein, inferno Mas que é uma pista bem curtinha e pequena Olha o caos Meu senhor, mano Eu tive que usar até o freio de mão ali, mano Na verdade Se não usasse freio de mão, tava ferrado Bora Os caras pegam um corte de caminho ali pelo posto Já tentei fazer Se não me deu bem Tô igual um louco aqui nessa moto Ai, saco Perdi vantagem pra caramba agora Descagada Ai, cara, vai Meu, mano Que bosta que eu fiz Eu tava com a coelhinha na mão Porcaria, velho Joguei fora a vitória Já ia reiniciar Mas vambora, vai Ai, saco Ô, caralho Perdei pro meu Meu Deus, velho Eu odeio essa coelhinha Eu tava com a vitória na mão, mano Como é que eu entrei errado ali É só entrar certinho, velho Pra acabar Ah, cai aí também Cai aí, de boa Deixa o saco Parece que o Vitor morreu ali, né, velho Merda Vai que eu tô na cola O nitrigo que eu gastei ali foi bom Beleza O cara não cai, eu caio Tá bom Ah, mano Mas que inferno, velho Eu tô pegando o caminho errado Meu Deus do céu, velho Eu tô pegando o caminho totalmente errado Depois ali Tô viajando Eu pesquei reto Não é pra ir reto Aquele lagzinho que sabe Aquele lagzinho padrão Ah, corrida não é difícil O problema é Eu indo reto naquela parte lá Vou pegando na quina também Nossa, o cara me tirou do carro Ainda bem Me ajudou pra caramba Ah, velho Essa pedra aqui não é pra mim não, hein Meu Deus do céu, velho Eu tô todo bugado Essa pedra aqui É, agora que eu tô perdendo Eu entro certinho, né, mano É isso aí Vou tentar mais uma vez com vocês Depois dessa E depois eu Se eu não ganhar Na próxima eu volto Quando a gente estiver terminando Porque, meu Deus do céu, velho Vou ficar até amanhã aqui Ah, mano Meu Deus do céu Vai, última vez que eu tento Vai Mas foi umas 4 ou 5 vezes Que eu tô tentando com vocês E não tá dando Então se eu jogar em off Bem concentrado Aí eu levo de boa Mas vamos nessa Vamos cuidar agora Vamos cuidar agora Vamos cuidar Cuidar pra pegar a esquina Virou, virou, virou Boa Isso é algo mais técnico aqui, hein O adversário caiu Boa Aí sim Beleza É bom quando bate na parede ali Ele já vira choro aí Cara, não é pra eu ganhar as coelhas Mano, se quando eu estiver terminando Eu volto porque tá foda, mano Bora, mano Tô aqui já Peguei o caminho errado Mas consegui contornar ali certinho Rapidão E, velho Eu fiz a mesma merda que eu fiz antes Mas agora me dei bem ainda Os caras foram mais lentos Parece Errei de novo o caminho lá, sabe Mas pelo menos agora Acho que eu vou levar de boa Nossa, velho Fora, hein, mano Essa coelhinha aqui É bem trono Naquela parte ali Que eu tava entrando errado Eu também sou muito burro Meu Deus Aleluia, irmão Agora a décima terceira Da décima quarta corrida Que falta Faltam duas só Pra gente terminar Esse Club Race Boa, da hora Aquela cor da moto ali Ele deixou rosinha, parece Ficou massa, cara Rosinha com preto, parece Massa Bora, hein É, eu sabia que no Club Race De Sportbike Isso ia travar Aí eu tava ligado Que aí ia dar um tempo Bem da hora de vídeo Literalmente Sempre tem um Club Race Que eu travo mais Já pô, Smart Tá me dando menos sorte Que a SS Se tivesse de SS 1000 A gente ia terminar Esse Club Race Eu acho Caos Só porque falta Só ele, né Aí, Vitor Não cai não, hein Cai não Desgraça Bora que bora Esse aqui já tô melhor, hein Olha o Dread Race Olha o Dread Race É melhor pra moto, eu acho Não, na verdade Esse circuito é melhor, né Isso aqui é real Caramba, ela alcança 250 milha Será? Ela tava indo, mano Ela tava forçando Pra chegar no Z50 ali Ah, não é só Matando aí demais Essa aqui já Parece que não vai ter Muito erro, não Aê Boa Aí sim Um minuto e trinta Bom demais Última corredia Do Club Race De Sport Bikes Décima quarta Das 14 Que o jogo pedia E assim Completando Todos os Club Races Do jogo Como falei, né O próximo vídeo Talvez seja Uma pegada só As West Champs, hein Porque como É pra A gente tá na parte final Já, no caso West Champs, né Daí Tô pensando na hipótese Fazer todo um vídeo só São Sete corridas Sete corridas 14 corridas Quer dizer Sete pilotos Nossa Aí morreu O Vito morreu, velho Cadê o Vito? Vai voltar só com o Tronco O bom Fatality ali Ah, essa é aquela Corrida Será que entra na Ponte? Não é possível, mano O traçado dela Tá lembrando isso aí Pelo menos Aquela parte final Vamos ver, né Opa Eu tô pensando em fazer Em duas partes O vídeo Ah, fazer Sete coelhos em um vídeo E sete coelhos em outro Essa é a minha ideia Tô sendo algumas coisas aqui Vamos ver Vamos ver, cara Tudo pode acontecer Só bora Já consegui pegar a liderança Né, velho Ainda bem Menos mal Menos mal, cara Ah, acho que não é aquela pista Que eu tava pensando, não É outra É outra Ainda bem Menos mal, cara Eu acho Essa que é mais legalzinha, mano Na verdade Porra, a distância que eu peguei Nesse cara O Smart embalou agora Na retinha ali Eu falei que na reta Só dá ela, mano Meu Deus do céu Aí sim, filhão Bom, bom demais Primeiro no bolso E as Kawasaki também na mão Que bom, mano Então é isso Vamos ver se eu vou dividir duas partes Ou se vai ser em uma Mas eu quero que seja em uma mesmo Porque vai ficar muito top Como vai ser um final Fazer um final bem épico Manos, vou ficando por aqui Obrigado pela presença de todos Valeu Falou E até mais